Estamos de volta para mais uma aula sobre desigualdades. E a proposta dessa aula é resolver este problema, que é encontrar o valor máximo dessa função com x assumindo valores reais no intervalo de 0 a 1. É muito comum resolver esse tipo de problema lançando mão de uma ferramenta poderosa chamada derivada. Mas o nosso objetivo aqui não vai ser usar derivada. A gente pretende resolver esse problema usando a desigualdade das médias. Eu vou tentar resolver esse problema usando a desigualdade das médias para dois números. Vamos imaginar que o meu número A corresponda a x³ e que o meu número B corresponda a 1 menos x. Perceba que o fato do x assumir valores reais no intervalo que vai de 0 a 1 garante que os números A e B são reais positivos. E isso é imprescindível para que eu possa usar a desigualdade das médias. Bom, a média geométrica de A e B corresponde à raiz quadrada de x³ que multiplica 1 menos x. E isso é menor do que a média aritmética. E a média aritmética é a soma de A e B que corresponde a x³ mais 1 menos x dividido por 2. Essa escolha de A e de B foi feita dessa forma porque eu tinha por objetivo que no momento em que eu multiplicasse o A e o B para fazer o cálculo da média geométrica, eu tinha por objetivo que aparecesse aqui a expressão que corresponde à nossa função original. E foi o que eu consegui. Portanto, a gente pode reescrever essa desigualdade dizendo que a raiz quadrada dos valores devolvidos por essa função para cada um dos valores de x escolhidos lá naquele intervalo, esses valores são sempre menores ou iguais aos valores dados por uma outra função, x³ menos x mais 1 sobre 2. Perceba que a raiz quadrada da nossa função é sempre menor ou igual que os valores obtidos por essa outra função. Infelizmente, isso não me ajuda muito, porque o ideal é que eu tivesse encontrado do lado direito da desigualdade um valor constante que estivesse aqui sob o meu controle. Dessa forma, eu não vou conseguir levar a nossa solução adiante. O que eu vou tentar agora é fazer uma escolha diferente de números e, de novo, aplicar a diferença à desigualdade das médias. Na nossa segunda tentativa de resolver esse problema utilizando a desigualdade das médias, eu vou utilizar a desigualdade das médias para quatro números, A, B, C e D. E os nossos números corresponderão a x, x, x e 1 menos x. Perceba que a média geométrica agora é a raiz quarta do produto desses números, que vai dar x³, que multiplica 1 menos x. E a média aritmética é a soma desses números dividida por 4. Mais uma vez, eu quero chamar a atenção para o fato de que esses números A, B, C e D foram escolhidos de tal forma que, no momento em que eu tenho que multiplicá-los para calcular a média geométrica, eu obtenho a expressão que corresponde à nossa função original. E o porquê de eu ter escolhido a média aritmética e geométrica para quatro números e não para 3, ou para 5, ou para 2 de novo? O motivo é que, dessa forma, eu consigo construir quatro expressões todas do mesmo grau. Isso me dá a vantagem de poder juntar os monômios semelhantes aqui. E essa expressão pode ser simplificada para 2x mais 1 sobre 4. A possibilidade de somar os monômios semelhantes e simplificar a expressão é algo que não acontecia na solução anterior. E agora eu tenho essa possibilidade. Infelizmente, eu, de novo, fico refém de uma função quando, na verdade, eu gostaria de obter aqui um valor constante que me permitisse ter controle sobre a nossa função. Então, eu vou partir para uma terceira tentativa de resolver esse problema utilizando a desigualdade das médias. Como você pôde ver, a escolha de quatro números para a desigualdade das médias permitiu que todos eles fossem escritos como expressões polinomiais de primeiro grau. Isso permitiu que nós juntássemos os monômios semelhantes simplificando a expressão. Entretanto, a gente não conseguiu cancelar o x que era um objetivo. Mas isso vai ser possível com um pequeno truque. Vamos modificar o número d e em vez de representá-lo por 1 menos x ele agora vai ser três vezes 1 menos x. Perceba o que vai acontecer. No cálculo da média geométrica nós vamos multiplicar todos eles e extrair a raiz quarta. Então, ficaremos com a raiz quarta de 3x³ que multiplica 1 menos x. E a média aritmética é a soma desses quatro números dividida por 4. nota que a inserção desse 3 aqui no nosso último número permite que todos os monômios em x sejam cancelados. bom, qual foi o preço que eu paguei? Do lado de cá no cálculo da média geométrica não aparece exatamente a expressão correspondente à nossa função original. Mas ela aparece multiplicada por 3. Isso não é um problema para a gente. Então, agora eu posso reescrever a nossa expressão a nossa desigualdade da seguinte forma. raiz quarta de 3 que multiplica a função f isso tem que ser menor ou igual que 3 sobre 4. o que falta agora é a gente fazer conta com a finalidade de isolar o f de x. Então, eu vou elevar a quarta dos dois lados então ficaremos com 3 f de x menor ou igual que 81 sobre 256 e simplificando 3 com 81 eu concluo que f de x é menor ou igual que 27 sobre 256. Perceba que nós encontramos aqui uma cota superior para a nossa função. Portanto, todos os valores da nossa função estão abaixo de 27 sobre 256. Isso não quer dizer que a função f em algum momento chegue a atingir este valor. E isso a gente vai tentar conferir agora recorrendo ao caso particular em que vale a igualdade da média aritmética com a média geométrica. Nós sabemos que vale a igualdade se somente se os quatro números forem iguais. Bom, evidentemente a, b e c são iguais porque eles foram escolhidos dessa forma. Então, o que falta que a gente fazer é descobrir qual deve ser o valor de x para que a, b e c sejam iguais ao d. Então, eu preciso verificar quando é que o x fica igual a 3 que multiplica 1 menos x. então, isso vai dar 4x igual a 3 portanto, x tem que ser igual a 3 quartos ou seja, esses quatro números serão iguais quando x for igual a 3 quartos. Vamos ver agora o que acontece com a nossa função original quando x é igual a 3 quartos. vamos ver que valor a nossa função assume para x igual a 3 quartos. Então, vamos calcular aqui o f de 3 quartos. Para isso, eu tenho que elevar 3 quartos ao cubo e isso vai dar 27 sobre 64 e multiplicar isso por 1 menos x 1 menos 3 quartos isso dá 1 quarto. Bom, eu posso multiplicar o 4 com 64 e aí f de 3 quartos será 27 sobre 256. Nós tínhamos concluído que 27 sobre 256 era uma cota superior e que isso permitia afirmar que essa função os valores dessa função estavam sempre abaixo dessa cota superior mas a gente não tinha certeza se a função f chegava a esse valor e a gente acaba de ver que sim que ela chega a esse valor portanto agora a gente pode garantir que esse aqui é o valor máximo da função f de x espero que você tenha gostado de mais esse problema de otimização utilizando a desigualdade das médias e até a próxima aula e até a próxima aula